Depois de tentar nomear sem sucesso o filho 03 Carlos para a Secretaria de Comunicação, o presidente Jair Bolsonaro agora tenta emplacar o 02 Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Jair, que se apresenta como a encarnação da tal nova política, está se valendo de velhas práticas, práticas condenáveis como o apadrinhamento para beneficiar os seus. Olha só, de cara, essa possível nomeação do Eduardo Bolsonaro já transgride pelo menos três regras ou princípios. Primeiramente, o princípio da impessoalidade, aquele de que trata o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá, a nossa carta magna, ela veda, ela proíbe que o agente ou o servidor público, ele se valha do seu cargo ou se valha de sua influência para impor prejuízos a seus desafetos ou para conceder privilégios a seus simpatizantes. Então, segundo a Constituição do nosso país, todo e qualquer ato do administrador público, ele deve atender exclusivamente, eu não falo primeiramente, eu falo exclusivamente, a coletividade, ao povo e não a interesses pessoais. A jurista Daiane Garcias Barreto, ela ensina o seguinte, abro aspas para a Daiane, o princípio da impessoalidade veda atos e decisões administrativas motivados por represálias, favorecimentos, vínculos de amizade, vínculos de nepotismo, dentre outros sentimentos pessoais desvinculados dos fins, dos objetivos coletivos, fecho aspas. E por falar em nepotismo, esse seria, em tese, um outro óbice, a nomeação de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É que a Lei 7.203 de 2010, chamada Lei do Nepotismo, ela proíbe a nomeação de parentes nos órgãos e entidades da administração federal direta e indireta, ela proíbe a nomeação de cônjuges, marido e mulher, de companheiros, de parentes em linha reta ou colateral, de parentes por consanguinidade ou parentes por afinidade até o terceiro grau. E como o cargo de embaixador, ele está na carreira diplomática e, portanto, subordinada ao Ministério das Relações Exteriores, então, em tese, a nomeação do filho do presidente seria, além de moral, também ilegal, de acordo com a Lei de Nepotismo. Os impedimentos não param por aí. Olha só, há uma questão também de meritocracia que está em jogo. E a explicação é a seguinte, embaixador é o chefe de omissão diplomática, ele é o representante dos interesses do Brasil no exterior. Essa função de embaixador, ela é o último degrau na carreira diplomática, que, aliás, começa com aprovação em concurso público. Pois é, o diplomata, depois de passar no concurso público, ele exerce, primeiramente, a função de terceiro secretário. Com anos de serviços prestados lá no exterior e depois de concluir um curso de aperfeiçoamento, ele pode chegar a um segundo degrau, ao cargo de segundo secretário. O patamar seguinte é o de primeiro secretário. Então, para ascender na carreira e passar de primeiro secretário a conselheiro, um degrau a mais, o diplomata, ele precisa de, no mínimo, 10 anos de serviços efetivos. Se conseguir subir um pouco mais, ele será ministro de segunda classe, mas não sem antes passar por um curso de altos estudos, passar a ser aprovado nesse curso, ter um mínimo de 15 anos de diplomacia e sete anos e meio de serviços prestados no exterior. Para ser promovido a ministro de primeira classe, o ministro de primeira classe precisa ter, no mínimo, 20 anos de exercício efetivo. Ele precisa de 10 anos de diplomacia no exterior e precisa mais de 3 anos em cargo de chefia. Então, a promoção ao cargo de embaixador é feita por merecimento. E se Eduardo Bolsonaro, nomeado pelo papai poderoso, se ele for nomeado mesmo, ele vai furar uma fila, uma fila de profissionais gabaritados, profissionais que passaram a vida inteira estudando, se dedicando à carreira diplomática, que não é uma carreira fácil. Era essa a meritocracia que Jair Bolsonaro defendia quando era candidato à presidência? Por quê? Porque o único mérito de Eduardo, se é que ele tem algum mérito, além de falar um inglês sofrível, é de ser filho de Jair Bolsonaro, que não é mérito nenhum, apenas é uma condição familiar. O que Jair Bolsonaro precisa entender é que a presidência da república não é um puxadinho em Brasília, onde ele pode empregar parentes e aderentes. Ok? Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.